Pela primeira vez na história dos 40 anos da Universal, a Semana da Imposição de Mãos. Do dia 6 ao dia 13 de agosto, vamos viver dias gloriosos, de grandes bênçãos na sua vida. Bispos, pastores, obreiros e servos do Senhor do Brasil e do mundo inteiro tiveram as mãos consagradas pelo Bispo Macedo. Oh, sejam benditas estas mãos, seja como a luz nas trevas. Oh, meu Pai, que todo povo, que todo povo, onde houver uma alma, estas mãos alcance, meu Pai. Domingo, dia 6, iremos impor as mãos, determinando que a sua vida seja coroada com o Espírito Santo. Segunda-feira, dia 7, vamos impor as mãos, determinando que haja luz e prosperidade na sua vida. Terça-feira, dia 8, a Imposição de Mãos para a Cura Divina. Quarta-feira, dia 9, para o renovo e avivamento do Espírito Santo. Quinta-feira, dia 10, para a transformação na vida amorosa e na família. Sexta-feira, dia 11, vamos impor as mãos e determinar a libertação total. Sábado, dia 12, vamos impor as mãos sobre você e determinar o impossível. E domingo, dia 13, o grande dia. O dia que iremos entrar em aliança com o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, oferecendo-lhe a nossa fidelidade e recebendo a bênção sacerdotal. Vamos participar dos elementos sagrados, o pão e o vinho, e receber a natureza divina e a vida que vem de Deus. Semana da Imposição de Mãos, do dia 6 ao dia 13 de agosto. Mãos, do dia 13 de agosto.